Turma vai em passeio no famoso quadrado em Trancoso. Bora lá junto com eles. Bom dia, bom dia, meus amores. E como é que vocês estão? Gente, primeiro dia de 2022. Você tem noção do quanto eu tô feliz, leve, otimista. Mais linda ainda. Ah, obrigada. Sua maravilhosa. E 2021 foi um ano desafiador, gente. Aconteceram muitas coisas, muitas... Como eu falei pra vocês, né? 2021 foi um ano muito, muito, muito desafiador, gente. Foi uma nova fase, assim, pra minha vida. Foi muita coisa nova acontecendo, sabe? Muitos obstáculos, mas também muitos aprendizados, muitas experiências, muito amadurecimento. Vivi momentos muito intensos, com pessoas incríveis, novos amigos. Amigos chegaram, amigos se foram, no trabalho, em família, enfim. Muitas coisas aconteceram. E eu só tenho a agradecer por tudo que aconteceu. Coisas boas, coisas ruins. Porque a gente tem que sempre olhar o lado bom de tudo, não é mesmo? E agora eu estou focada no meu novo ano. 2022 vai ser o ano pra todos nós. Vai ser um ano incrível, abençoado, iluminado. Muitas conquistas, realizações de sonhos. Gente, e aí como eu falei pra vocês, que a gente tem que olhar sempre o lado bom de tudo. Até as coisas ruins que aconteceram. Por exemplo, muitas pessoas que saíram da minha vida, que eu falei, poxa, por quê? Tipo, eu gostava da pessoa, mas eu vi que foi um livramento, por exemplo, sabe? Quantos não que a gente recebeu e a gente entendeu que era necessário pra que a gente recebesse um sim muito mais abençoado lá na frente, que acontecesse algo muito mais grandioso pra gente. Então eu acredito muito em propostos. Vamos começar 2022 com pensamento positivo, energia positiva. Porque a gente recebe o que emana pro mundo. Então, coloque na sua cabeça. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Eu sou vencedor e 2022 vai ser incrível. Papai, eu tô perdendo. Papai, eu tô perdendo. Bem, amiga. A Yane ativou o modo Ayanona. Primeiro modo Ayanona de 2022. E aí Gente, vocês não cansam, não? É todo que essa baixaria Enfim Eu vim aqui pra descansar, Evelyn Agora não tem limite, vai Tem grande família no meio Ai que linda, Evelize! Mãe já tira! Olha os dois, gente, que praga Esse povo acha que tá num restaurante ou na sala de casa É cada vergonha que eu passo, viu? Só pra outra também Não é sala de casar não, gente Não é sala de casar não Tá, vou deitar também Ela tá com uma coisa aqui em cima Ellen! Ellen! Vai, beijo! Que beijar o que, velho? O que? Eu que vou segurar, vai! Aê! 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 Vai beijo! Gabi do gospel, pode postar, esse daí é o que eu autorizei. Meu, gente, que baixaria da mulacha é essa aqui, hein? Poste mais que eu tô gostando. Nossa, eu tô avisando pros meus contatinhos que isso aqui não passa de encenação, viu? É só a gravação pro clipe aí que a gente vai fazer. Não leva a sério. Não passa disso, velho. Aí eu tô procurando umas bocas diferentes pra beijar. Bu, fala a verdade aqui, explica aqui. O que eu tô fazendo, meu projeto é o quê? Da cachorradinha? Qual é o projeto? É o clipe. É o de um hit que vai ser estourado aí. Aí eu tô gravando várias cenas, sabe? Beijando na boca. Várias cenas, não tem problema nenhum. Tudo beijo técnico. Véi, depois que eu me juntei com a Isadora, o Lipe e a Vi Tube... Meu Deus do céu, é só ladeira abaixo. Meu, gente, eu não sei se eu aguentaria vir pra um restaurante desse e ficar assim, roubar uma jaca dessa não. Gente, tem esse sorvete aqui, velho, ó aí. Vocês acreditam que a Biosse já tomou esse sorvete aqui, tem uma foto dela ali. Ratou. Olha, ratou. Ratou. Ratou, ela já... Ratou, ratou, ratou. Ratou. Já tomou. Que babá, tem mais foto dela ali também, ó aí. É coisado, não. Ele é cremoso, não. A ator dele continua. A gente tá atrasado duas horas pra jantar já, mas ele continua aqui, ó, fazendo foda a esposa dele, ó. Gente, ela já fez na igreja, ela já fez na frente da pizzaria, já fez na frente da churrascaria, já fez na frente da Oscar, já fez na frente da pratinha. Já fez na frente de tudo que tinha aqui, ó. E a insatisfação dela é que no final nenhuma vai prestar. Não adianta. Se fosse ele tinha contratado um fotógrafo já, profissional. Ó. Mesma pose cinco vezes, entendeu? Aí vai lá mostrar agora, ela faz a cara feia que ela não gostou, ó. Aí deu, ó. Ó. Tá vendo? Não tem uma que preste. O mais engraçado é isso. Desempenho. Acabou de mandar pra ele a palavra desempenho. Ó, fez ele agachar. Meu Deus. Quero casar nunca pra passar por isso. Quem me dera, Deus me livre. O desempenho dele é péssimo. Ela não tá satisfeita, ela voltou pra posição anterior. Ó. Foi. Mais uma vez. Vai. Ele erra o time, gente, ó. Já ele manda, mas ele erra o time, ó. Ele fala já, mas ele faz a foto dez minutos depois. Tá sem graça, ó. Já. Gente do céu. E a fome com menos solta aqui. Já, vai. Ele é tão bonzinho. Vem, velho. Ó. Não dá. Ó, insatisfação, ó. Que isso? Ela não é desse jeito, não. Ah, amigo, você... Eu acho que ele faz... Amiga, eu acho que ele faz de propósito pra poder contar a sua imagem. Só pra acertar uma foto. Não, tá embaçado. Aí eu falei assim, amor, pega as bolinhas ali da árvore. Vê quantas bolinhas tem na árvore e quantas bolinhas tem aqui. Uma. Olha lá, quantas? 367, agora. Mas é que ele tomou uns negócios agora da tarde. É, ele quis que eu ficasse igual a Alga Viva aqui, ó. Amiga, você não acha que ele te boicota de propósito, não? Com certeza. Você não fica ali na internet? Olha, ó. Olha o foco. Você tá parecendo vez que era essa aqui. Não, o foco, né? Pra que foco? Vamos ver, certeza que o marido vai acertar a dela. Me aguarde. Ela pegou o marido da mulher emprestada aqui pra fazer a foto dela. Meu Deus, a que ponto chegou. Ela pegou o marido da outra pra fazer a foto dela. O outro aqui tá observando, ó. Indignado, ó. Ó, porque acertou a dela, ó. Ó. Ela causando a discórdia já. Gente, ela pegou o marido da outra. Olha. E a moto tá falando só pra acabar com a autoestima dele. Vai. Uma. Foi. Acho que ele errou o time também. Duas. Olha, todos os ângulos. Ah, é? Três. Olha, ele também, ó. Eu não vou nem olhar, deve estar bom. Gente, ela pegou o marido da outra pra fazer a foto. Ela é muito ousada. Audaciosa é ela. Vê aí, velho. Ficou ótimo. Incompetente. Casar é dividir tudo, exceto a conta e a culpa. A conta e a culpa são sempre dos homens. O resto, vocês podem assumir tudo sozinhas, tá? Depois, mais conselhos matrimoniais pra vocês. É uma pessoa que entende muito de casamento. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. É por isso que eu evito muito entrar na piscina. Porque meu cabelo sempre fica desse jeito. Mas tá bonito? Aham. Tá lindo. Assim tá com volume. Tá? Leoa. Aham. Só a gente tá vendo que tá duro. Mulher. Do vídeo da câmera. A gente vai ler como não tá. Se não é assim não, amiga. Aham. Oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Meus amores do Zé, como é que vocês estão? Mulher. Que que é? Olha o Zé, não é? Que brincadeira, né amiga? Anotou a placa de ontem, minha irmã? Anotou? Gente, a Yane foi babada. Mamãe. Mamãe. Papai perdeu, mamãe. Ei, gente. Eu virei meme. Eu só falava mamãe. Eu só gritava ela de mamãe. Papai. O alto de papai. O negócio foi... Comecei o ano. Primeiro dia do ano. Ó. Comecei com o pé direito, viu? O negócio foi bravo. Com o pé não, né filha? Você foi com o corpo inteiro. Ah, eu vou deixar esse almoço. Tô aqui pensando. Já deitei de novo. Se eu levanto, vou aproveitar o dia. Ou se eu descanso, porque a noite vai ter festinha. O que é que eu faço, gente? Eu durmo. Vou aproveitar. Bom dia, bubus. Ontem nem falei direito com vocês aqui. Fui dormir 10 da manhã. Acordei duas. Depois a gente voltou a beber. Ficou uma loucura ali na piscina. Mas hoje é zero bebida. Só a noite que tem a Loki. Ah. Agora eu tô atrás do Albert pra gente fazer a barba. Tô agoniada com essa barba grande. A boneca usando. Eu percebi agora que você tá com a minha camiseta. Tá gostando. Tá linda. Tá. Bom dia, amiga. Já, a mãe. A mãe. Ah, ela é a salvadora de todo mundo aqui. Ontem eu fui dormir. Ontem eu fui dormir mal. Ela tem todos os remédios. É muita farra, sabe? O João vai fazer uma semana que a gente tá aqui. Depois de amanhã. Faz uma semana que a gente tá aqui. Eu tô no chão. Mais tarde tem o que pra gente? Alok, bebê. Alok. Dia 3 hoje. Hoje é dia 3? Dia 2. Dia 2. Israel e Rodolfo também. E Israel e Rodolfo também. Então a gente vai pra Alok. Depois vai pra Israel e Rodolfo. E pra aguentar esse rojão, já tô com a minha ceste no pé. E uma pessoa... E eu que tava com ela, né? Você tava procurando. E uma pessoa que... Eu não trouxe a minha. Que não trouxe a dela e só tava usando a minha. Aí, graças a Deus. Hoje, pra aguentar esse rojão. Porque é sério, eu tô com o pé doendo. Tô com o solado do pé doendo. Tem uns dias. De tanta curtição. Que a gente vai fazer uma semana aqui já. Ai... Minha ceste. A amiga é maravilhosa. E ela, você pode ficar 12 horas em pé com ela. Que o pé não dói. E o meu esporão amanheceu meio chado hoje. Tá uma delícia aqui na sandália. Bom, vou deixar aqui pra vocês... Meu link. E o meu desconto pra vocês aproveitarem aqui. Especialmente em trancoso, viu? Olha aqui, já tá ali. Dando close. Vou deixar o meu link e meu cupom de desconto pra vocês garantirem sua sensitivity. Não aceite plantar, varize. Ela ajuda muito. É o dia inteiro passando helicóptero aqui. Ela ajuda muito. Ai, ai. Meu Deus, que tropeção. Clica aqui nesse link. E tem várias cores. E é porque eu trouxe a preta. Dessa vez eu trouxe a preta. Mas tem várias e várias cores. Pode escolher a de vocês. Clica, aproveita esse link. Lembrando que quem tem trombose, esporão... TENÇÃO! Trancoso! Se vocês me acharem fora aí... É culpa dessa pessoa. Véi, que é lama na minha cara. Uai! Uai! Meu Deus! Uai, o asco louca! Vem, esse cara é doido! Olha aí, tem mais que eu botar. Meu Deus! Ai, meu Deus, meu cara. Olha o clão tá aqui passando, arrasando com a minha cara. Uai! Isso é porque eu tô indo cortar o cabelo, tá? Só pedi a carona pra cortar cabelo. Ai, meu Deus! Galera de Penedo, hoje vocês têm uma programação. Não, porque é a inauguração do Vichimainha, um restaurante muito massa que fica ali no antigo penhasco. E vai ter banda agora de tardezinha. Quatro horas. Três horas já tarde, na verdade. Daqui a uma hora já começa a banda. Então vai lá, leva a família. Já pra começar o ano curtindo esse domingão. Lá no Vichimainha. Entra aqui o perfil deles pra mais informações, beleza? Vai lá. Minha gente, hoje eu tô só pela misericórdia. Eu tô com muito, muito, muito sono. Porque eu não consegui dormir. Porque os meus colegas de quarto estavam roncando muito. Foi preciso colocar no YouTube zoadinha de chuva pra eu conseguir dormir. Vocês acreditam? É que patricinha, gente. E agora é peido. De noite foi isso. E agora eu fui ali tomar café com a Yane. Quando eu entrei no quarto, tô com cheiro de peido. O que é que vocês têm, hein? Não basta roncar não. Agora tem que tá deixando o quarto cheiro de peido. Tem manca, mulher. E eu agora vou ser ronca demais, cara. Tá doido. Eu tive que colocar um negócio no YouTube pra dormir. Ainda fica acordando dizendo, eu ronco. Na hora que tava roncando, eu lujaco. Sim, depois foi você em seguida. Era fazer bem assim, ó. Aí o outro... Acho que ela tava disputando quem roncava mais alto. É o quê, Bubu? A Yane fazia o quê? A Yane fazia bem assim na cama. E eu fazia como? O Diogo falou que não era nem ele. Era o Jax. Vai, joga isso fora. Amigo, deixa eu ver, Jax. Deixa eu ver aqui perto. É o que é isso? É o que é isso? Amigo, é uma... Lucas, meu irmão. Esse quarto só fede a peito. E esse quarto tá fazendo a peito mesmo? Meu peito, Bubu, tava com dor de barriga. Bubu tava com dor de barriga, não é? Isso que sumiu a gatinha. Nunca mais foi embora. Grudou nas madeiras. Agora, engraçado, só fede a peito, mas ele tá aqui dentro, né, Yogo? Né? Só fede a peito, mas ela tá aqui dentro. Ela não saiu daqui. Não saiu daqui. Você tem que levantar, né? A gata tá destruída. O vestido até morreu, tá com a corrente do Jax. É o que é isso? 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 O que é isso? Hoje estamos day off, né? Sua cara. Day, day off. Ela que o diga, porque ela ontem deu nome, viu? Começou 2022 com tudo. Aproveitou muito. Os peixinhos estão ali, já na piscina. O dia tá incrível. A gente vai sair mais tarde. A gente tá descansando. Estou não aguentando, é mesmo? Mulher, deixa dele. Não, olha. Ela tá complicada aqui, viu? Tome, gente. Deixa que desmaiar. Não, ela tá complicada aqui. Eu tô aqui no site, mas basicamente o que vocês têm que fazer, né? É entrar aqui, ó. tetaarena.com vocês podem o que a gente faz no computador então quem assistiu lá o guia passo a passo de computador é que tá na descrição aqui vai ver exatamente os passos que a gente tá vendo aqui agora de novo, vamos clicar nos três risquinhos aqui que é o menu a gente tá aqui pronta, nervosa será que, ó, tu não vai ter paciência de fazer uma foto pra mostrar o lookinho pra vocês tô nervosa minha nossa senhora, quem vai fazer essa foto será que as meninas me ajudam pra não ter que pentelhar ele também meu marido, né, se ele não fizer também pelo amor de Deus deixa eu mostrar pra vocês esses acessórios aqui eles são da Willow, olha que lindo ai, eu amo usar acessório em look pra Yona eu acho que dá uma, sabe, levantada com o chique que tá super em alta, né mas, ó rezem aí por mim, tá bom pra ver se eu consigo colocar a foto e que a foto não trema pra vocês conseguirem enxergar o look inteiro isso aqui não quer outra vida mesmo quero ver quando voltar pra São Paulo viu, você tá acostumando mal esse menino meu Deus do céu tá lascada massagem toda semana, viu massagem toda semana pois é, junta essa mesadinha viu, querida pode ir juntando pode fazer até duas vezes por semana e aí Se inscreva no canal O casamento é uma instituição que não te dá um dia de paz Não tem um dia que esse homem teve paz aqui, tá vendo? E ela tá ali, passando foto em foto Que ela não tá satisfeita com o que ele fez até agora Gente, ela acaba com a autoestima dele Porque a incompetência dele é nítida, olha Hoje ele já tá fazendo sem boa vontade Vamos ver, vamos acompanhar de perto aqui como é que tá Ele tá ali na pose, maravilhosa Ele tá aqui, olha, a cara de cansaço dele Ele tá desgastado já de fazer tanta foto Não ajoelhou ainda Ai, virou Ixi, perdeu o tempo do flash já Mas o delay é a sua incompetência Porque você não aprende a fazer foto até hoje Tem cinco dias que tá fazendo foto, não fez um acerto E é fácil, porque a modelo ajuda Mas ele não consegue Agora ele tentando convencer Mas a cara dela é que fala, denunciou Amor, a minha cabeça tem que tá reta, amor Nossa, ela tá toda torta na foto Eu desistindo Você é o que eu tenho Eu te empenho Verdade Nossa, elas querem ver o look E não porra, porque ontem o look ficou todo Todo mundo que foi no que não dava pra ver Avisa A vida do casado não é fácil A vida A cara dela, a cara dela, a cara dela, a cara dela, anuncia Ele achando que fez um trabalho maravilhoso Não, tem, ó Você faz de propósito também, eu acho, sabia? Amiga, eu acho que ele tironiza Deixa eu ver Amiga, é porque é fotoconceito É fotoconceitual, é fantasmagórica É quando a alma tá saindo do corpo É o ghost, é o ghost Ele quis mostrar que a sua alma, que a sua alma é evoluída Ela tá meio oriental aqui nessa foto Mas aí faz girando que de repente funciona, entendeu? Rapaz, você não acertou uma, velho Mas é o cansaço, né, amigo? Olha só como essa ia ficar linda Se você tivesse clicado na hora certa Olha o corpo, olha a roupa Olha a cabeça Ó Cabeça parece que tá invocando um espírito Fé, não tem que estar não, porque você é bota, não sei o que Já Já Caraca Agora eu peguei com uma erra lá Vai Já Amor, eu tava olhando pra lá ainda Tá, então vai Vai Você fez um Vai clicando como? Vai Faz ó Não enquanto eu te vai falando, ó lá Não Não Tá com essa pose Vai O É pra eu desistir Deixa eu ver Você acertou alguma Uma Amiga, mas é que Lembra daquele personagem do Família Adams? É, filme de terror É aqui, ó É o Primo It Contratou o filho agora Subornou o filho pro filho Vem aqui se humilhar no lugar dele Olha Peraí Dobrou o presente natal da criança Não tem cabelo Um, dois, três Vim já Com ele não é que cabelo, não é que você vem Eu tô desistindo porque não dá certo Vai Lu, vou mexer Pra você provar pra ele Cabelo não dá lá Vai Ele louco pra foto tá errado, ó Ele torce contra ainda Foi de verdade Vai Ai meu filho, pelo amor de Deus Acerta uma foto que a gente precisa ir Sou o que que é Eu sei o que é Ah, tá Ele sabe o que é Tá na live Mas o que é bom da live É que às vezes você salva o vídeo pelo menos Entendeu? O problema era a câmera Você pode ver Tava no trem ali Então eu não sei o que é Vai Ah, e avisa Um, dois, três E já Demorou Um, dois, três E já São Cosme e Damião vai mandar um presente pra vocês Nesse próximo ano Olha o que você pediu pra Deus Olha Isso aqui é tudo que você anda pedindo pra Deus Olha só o que você anda pedindo pra Deus Olha o que a sua oração alcançou Isso aqui é o que a sua fé anda alcançando Olha Olha o resultado da sua fé Tem que orar mais Escolha o que a sua oração alcançou Tá bom É que a sua ouação alcançou O que é a sua ouação alcançou Que não é a sua ouação no É que a sua ouação no É que a sua ouação no Você que escolheu queimar largada Com a cachorradinha O ano tá só começando, tá? Só pra te avisar Viu? Rosto de botijão Morto Olha Se entregou 48 horas seguidas pra vida E agora a conta chegou Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá até agora que você entender o que aconteceu com o rosto de lua cheia eu tô com os vídeos dele aquele beijando a menina lá mas não tá entrando aqui aí eu pensei que era só o selinho que ele não tinha dado mas ele se agarrou mesmo com a menina véi o que que se o o o oi 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 o Ele tomou água reversa da vila Só pode Gente, é por isso que A gente não consegue sair direito Ai, tu lotou a praça aqui Ô, amor Me empresta cinco mil reais, véi Tá rico Vá, véi Eu tô precisando aqui Porque eu não tô conseguindo não Acessar a conta Você empresta? Tá vendo você? Na saúde, na liseira Gente, vocês já viram esse negócio aqui? A pessoa se arruma pra beber Olha Tá aí, ó Se arrumando pra tomar uma Ficar bonitinha No copo de ca... De onde você é? Incrível, né, cara? Como um cachorro conhece outro cachorro Meu Deus A vida do crente, não É pátria Gente, eu quero dar Detalhes desse vestido que eu tava louca Pra usar Pra usar Ele é todo de crochê, ó Todo trabalhado na mão Perfeito Com as costas todas nuas, né? O cheitinho aqui Bem prailano, né? Tô indo pra uma A gente tá indo pra uma festa E aí super Combina com o evento A sandália linda também Olha como tá animado Amei Olha como tá lindo Meu Deus Você Olha Tá todo mundo lindo Todo mundo de crochê A Ian de crochê Ellen de crochê A vovozinha Não tá de crochê Não tá de crochê A linda Fazendo alto Doce 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 Eu fico doente, mas não vou me entregar, porque hoje tem a loja, vem aqui, ó. Vem aqui! Olha esse look! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui!